Alô meu ponte, você sabe quem é? KT, cola comigo e vem Que hoje eu vou beber até o dia clarear Vim pra minha festa que hoje é open bar A noite não tem hora pra Joga a mão pra cima e dá virote aí Vou dar virote, vou dar virote Eu sou KT, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Ou pode chamar a Sambu que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Eu sou KT, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou pode chamar a Sambu que hoje eu vou tomar glicose Vai! Bota o copo em cima, vem! Todo mundo vai! Acervo em cima, vem com dinheiro! Acervo em cima, vem com dinheiro! Esse arrochan é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, canta pra ele, vai E que a teizinha tá na área e o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa e eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo, vai vendo Foto com a galera pra você ficar sabendo Vai vendo, vai vendo Mostra pra ele Para pé de pato E a minha galera do Rio Grande do Norte E a galera do Maranhão, Piauí, vem comigo Pé de pato, me dá aquele solinho descaradinho que a gente adora, vai É assim que a gente gosta Vem, vem com o cabelo, hein Sabe por quê? Hoje é tudo por minha conta, já tá tudo liberado O meu bonde só tem gato e tem chantão pra todo lado Porque a gente é dessas e só chega pra causar Levanta agora o copo que a festa vai começar Gostou? É o bonde da KT Vem comigo, vem Hoje é tudo por minha conta, já tá tudo liberado O meu bonde só tem gato e tem chantão pra todo lado Porque a gente é dessas e só chega pra causar Levanta agora o copo que a festa vai começar O meu bonde só tem gato e tem chantão pra todo lado Começou? Vai no chão, vai Sobe um descaradinho Alô, Piauí! Alô, Fabio, treme, treme! Roda, 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 Roda Vai descendo sem parar Roda, 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 Roda Que hoje eu quero ostentar Roda, 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 Roda Vai descendo até o chão Essa é a bonde da KT Sucesso do Paletão Dá aquele xolinho pra mim, vai Sucesso! Pera aí, pera aí Tem novinha lá no fundo que não tá descendo Um, dois, três, todo mundo vai Vai descendo até o chão Com o bonde da cabine Eu quero ver geral descer Sucesso! É o bonde da cabine